Pessoal, aqui é o Márcio Acabe, olha só, eu estou agora aqui numa loja de ferragens aqui em Pinheiros, bem em frente ao Sesc. Bora lá conhecer quais vão ser meus novos brinquedos daqui pra frente. Olha que bacana pessoal, fiz um curso de marcenaria, depois que você começa a usar serra circular, você não quer parar mais. Então a ideia é montar um espaço maker com marcenaria, essa ideia vocês vão ver logo mais como a gente vai evoluir, mas olha só que maravilha aqui essas peças, vamos lá ver mais algumas ferramentas. Olha só que bacana essa loja aqui, a NACAL, e olha só, essas ferramentas maravilhosas, manuais aqui. Então é isso aí pessoal, logo mais vocês vão ver a ideia de criar um espaço maker, a ideia é fazer aqui em Pinheiros, porque fica perto de onde vende as madeiras e onde tem equipamentos também. É isso aí, até mais.